Música Olá internautas, estamos conectados em mais um Notícias da Hora E a partir de agora você fica por dentro de todos os fatos que marcam a primavera do leste e região E nós começamos mostrando uma orientação do SEBRAE a respeito da declaração do empreendedor individual O prazo foi prorrogado Vladimir, qual é o objetivo dessa visita do SEBRAE a primavera do leste junto com a CIPRE? Bom, o objetivo principal é justamente orientar o empreendedor individual sobre a declaração desse ano Tendo em vista que até dia 31 é o prazo máximo Então o objetivo nosso é justamente esse, é orientar, ensinar e fazer alguns programas e produtos específicos Para um empreendedor individual nesse período Como é que está sendo o projeto de implantação do SEBRAE em primavera do leste? Como é que, para quem é direcionado esse empreendedor individual? Bom, nós vamos atender as MIC, pequenas empresas Nesse evento principal agora nós vamos atender os empreendedores individuais Que é o que? É fomentar essa declaração dos impostos Tendo em vista que 70% dos empreendedores individual da região ainda não fizeram a sua declaração Então a gente está fazendo esse chamado que vem até a associação comercial gratuitamente Nós vamos estar aqui atendendo esse empreendedor sem custo nenhum Até quando vão essas consultas? Quem pode se dirigir? Como é que faz para procurar vocês? Bom, é só ligar aqui no telefone da CIPL, agendar essas visitas Para o empreendedor individual é só ele vir até a associação e já vai ser atendido de pronto E a CIPL deu início à construção de um novo prédio da associação Iniciaram as obras da construção da nova sede da CIPL E estamos aqui com o presidente da CIPL, o Biratã Ferreira Bira, como é que está sendo aí o início dessa obra? Como é que vai ser durante todo esse tempo? Qual a previsão? Qual o investimento que está sendo feito pela CIPL? Então, nós já começamos agora já no início de maio Já como vocês estão vendo aí A previsão é que nós entregue o prédio já pronto até no mais tardar dia 15 de dezembro E a previsão é que a gente começou, nós vamos até o fim Nós estamos empenhados aí porque é uma das propostas nossas Quando assumimos a diretoria da CIPL, que era de construir uma sede nova Mesmo porque é uma necessidade A CIPL cresceu tanto e o ambiente, o espaço nosso não cresceu da mesma quantidade E para isso nós temos uma área agora que foi doada pela Prefeitura e a Câmara Bem mais maior E aí a gente está executando esse projeto Que é tão importante não só para a CIPL como para a Primavera Porque de 141 municípios aqui no nosso estado Somente 8 que tem o SEBRAE E a Primavera com essa obra que está sendo feita Vai se tornar a nona que vai ter o SEBRAE Porque eles vão vir junto com a gente Então nós sabemos da importância dessa sede nova Não só no termo de crescimento para a CIPL E ampliar os seus trabalhos, oferecer mais serviço para os empresários Como o SEBRAE vai estar instalando Nós já temos o parecer favorável, positivo Que se nós construir uma sala que nós estamos direcionando para eles Eles vêm definitivo para a Primavera Então isso é de fundamental importância Mesmo porque são 141 municípios, somente 8 Primavera se torna o 9 Então todo município queria ter o SEBRAE no seu município E nós estamos sendo agraciados com isso aí E também é um objetivo nosso, da nossa diretoria Construir essa sede sem deixar nenhuma dívida Para as próximas diretoria posterior que virão Então nós estamos trabalhando com muita seriedade Estamos com o pé no chão Fazendo as coisas de uma maneira segura Para que a diretoria que vier posterior a nossa Venha ter um espaço, uma sede nova Para poder trabalhar, fazer o seu trabalho Para beneficiar o comércio com tranquilidade E com segurança também É muito triste você pegar uma entidade com um monte de dívida Ser até desmotiva Então nós não queremos proporcionar isso lá Para a diretoria que vem o ano que vem Então nós estamos com muita seriedade Fazendo as coisas com o pé no chão Para que o SEBRAE venha Para que nós construímos dentro do prazo E que o pessoal que assumiu os novos empresários Venha dar continuidade a esse trabalho Que nós estamos fazendo Outro fator importante na construção da sede Está sendo a forma de adquirir o material de construção Como é que está sendo feito esse procedimento pela CIPLE? Olha, nós estamos procurando comprar Dos empresários, das empresas que são filiadas à CIPLE Porque durante todo ano Ou todos os anos Eles vêm ali contribuindo com a sua mensalidade Vêm apoiando os trabalhos que nós estamos fazendo Então acho que é justo nós fazermos a compra com eles Então nós estamos comprando o comércio local E estamos pedindo orçamentos Mesmo sendo filiados Nós estamos pedindo orçamento E comprando Do orçamento mais barato Um pouco E também com as empresas Somente são filiadas à entidade Que nós estamos comprando Bira, outras informações que você acredita ser necessário Nesse momento de comemoração da CIPLE? Olha, eu como presidente Me sinto assim Muito motivado De poder relatar aqui Que é um trabalho Um sonho Que eu acredito Que muitos presidentes passaram Tinha esse interesse também De proporcionar isso E Graças a Deus Deus está permitindo Ser nessa diretoria Na minha presidência A gente fazer esse trabalho Sei também Que se não fosse os anteriores Pelos seus bons trabalhos A CIPLE Não seria o que é hoje Então eu creio que Desde o primeiro presidente Até hoje Nós estamos pegando Um pouco de cada De cada coisa Que eles fizeram Para a CIPLE Ser o que é hoje E por ser o que vai ser também Eu creio que Isso aqui Que nós estamos conseguindo fazer É pelo trabalho De cada um Que proporcionou Para a entidade Desde os primeiros Que lutaram ali Para existir a CIPLE Até o que Essa gestão atual Vemos como um comprometimento Assim que nós assumimos A diretoria Que foi em julho De 2010 Houve um compromisso Perante toda a entidade De nós fazermos Essa nova sede Até por uma necessidade Que a cidade Está passando Nós estamos hoje Com um quadro de associados Muito grande A cidade Houve um crescimento Acelerado Estamos hoje Com algo em torno De 60 mil habitantes E a cidade Realmente merecia Essa nova obra Que está saindo Então vemos Como um compromisso Que assumimos E agora estamos fazendo A previsão realmente É para terminar Essa obra No decorrer Do mês de novembro No mais tardar No início de dezembro Vai ser uma sede Muito ampla Confortável No qual também Vamos ter o apoio Do SEBRAE Vamos ter uma sala Somente para o SEBRAE Inclusive E a associação é isso É um compromisso Que a hora está sendo cumprida Como está sendo vista Pelos demais associados E membros da diretoria Esse novo projeto? Está tendo assim O pessoal está muito felizes Com tudo o que está acontecendo E realmente está tendo Um acompanhamento A cidade realmente Absorveu de uma maneira Muito positiva E é dessa maneira Que a associação Está encarando E os associados também E recursos do PAC Aseguram investimento Em todos os municípios Todas as cidades do Brasil Irão receber 5 bilhões Para serem investidos em obras Com a liberação de recursos Do Programa de Aceleração Do Crescimento E emendas estaduais Muitas prefeituras Têm buscado a AMM Para desenvolver projetos Na área de pavimentação urbana Nos municípios As prefeituras São responsáveis Por trazer informações Necessárias Ao desenvolvimento do projeto Pela equipe técnica Da AMM Tipos de solo Levantamento Planealtimétrico E fotos do local São alguns dos dados Pochorel E Nova Canã Do Norte Receberam recursos Do PAC-2 Na etapa anterior O governo do estado Disponibilizou recursos Para pavimentar 5 quilômetros Do município de Pochorel Estamos também Junto ao governador Requisitando E ele vai repassar Emulsão asfáltica E combustível Para que a gente Entre com o restante Do material E mão de obra Para pavimentação De 5 quilômetros De pavimentação asfáltica Dentro do município A presidente Dilma Rousseff Anunciou durante A 15ª Marcha Dos Prefeitos Em Brasília Uma nova seleção De projetos Do PAC-2 Para pavimentação Em vias urbanas Serão 5 bilhões De financiamento Para obras Que deverão estar Integradas Com redes de abastecimento De água E coleta de esgoto A inscrição Para os municípios Apresentarem propostas De pavimentação Começa a partir Do dia 3 de junho E vai até 15 de agosto Por meio do site Do Ministério das Cidades O município De Nova Canã Do Norte Também foi contemplado Na etapa anterior Nós temos um investimento Lá de 11 milhões É o que inclui Asfalto Pavimentação Escola Refeitório PSF E um homem Tentou matar Outro No estacionamento Da prefeitura De primavera Do leste Uma tentativa De homicídio Foi registrada No pacho Da prefeitura De primavera Do leste Segundo informações O motivo Dessa tentativa De homicídio Teria sido Uma briga Passional Por causa Da Sandra Maria Borges Bom Sandra Então eles brigaram Por causa De você? Por causa De mim Isso Porque eu não quero Nenhum dos dois Então Esse outro Que furou Esse rapaz Tem um Gosta de mim Muito tempo Mas eu não quero Nenhum dos dois Aí eu Como eu estou gestante Faz dia Ele está falando De me matar Só que esse moreno É mais amigo meu Entendeu? Aí eu falo Não Como você está gestante Sandra Eu não vou deixar ele Fazer nada com você Que era para pegar Mesmo era neném Então ele entrou Na frente Não entrou não Pegou Falou Sei que não está Ele deixando Eu matar ela E já pegou Hoje já começou Dar facada nele Aí eu corri Para dentro da prefeitura Aí quando eu voltei O outro Tava caído no chão lá E nenhum dos dois É o pai da sua criança? Não O pai do meu filho É outro E você não tem Nenhum relacionamento amoroso Nem com o que foi Atendido Nem com o agredido? O que eu gosto É do pai do meu filho O teu não passava De um pedaço de lata Meu amor era rio E o teu não formava Uma fina cascata O meu amor Era de raça E o teu simplesmente Um vira lata E quando Nós não terminamos Entendeu? Eu não quero outro O homem de jeito nenhum Poxa, nós estávamos Fazendo rondas Já nas proximidades Quando foi radiado Para a gente Que o Zadão Tentou Matar o outro Na parte da delegacia Na parte da prefeitura E Foi indicado Por terceiros O rumo que ele tinha tomado Então foi fácil A localização do mesmo Quando fizemos a abordagem Ele não esboçou Nenhum tipo de reação De pronto Já virou as costas Já para a gente Colocar o gênero nele E é isso aí Ele explicou para a polícia Por que ele teria tentado Matar esse outro rapaz? A motivação aí Foi Entorpecentes E Provavelmente De uma mulher aí No meio Por que que o senhor Tentou contra a vida Dessa outra pessoa? Não, minha senhora Eu não vou falar nada mais não Já falei já Eu não vou falar nada mais Ele provocou o senhor? Não, por favor Não vou falar nada Por favor O senhor consumiu Bebida alcoólica? Demais Mas não vou falar nada mais não Não sei nem por que aconteceu Ele teria provocado o senhor? Sem resposta Explica para a gente Como que começou a briga Explica Procura Não sei de nada O senhor não se lembra mais? Lembro sim Só que não vou falar por que Por que aconteceu, tá? Não vou falar nada E até o dia 1º de junho Acontece o 2º Encontro De Pedagogia Na Unique de Primavera do Leste Quer saber de mais eventos Que acontecem na cidade E também em Campo Verde? Então acesse a agenda do Clique F5 E também ouça as músicas da Rádio F5 Muito obrigada E mais informações Vocês sabem a qualquer instante Aqui no Clique F5 E também no Jornal Diário Obrigado por ter cidades do Coooo! Se inscreva no canal E aí 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 E aí